Opa! Legal! Estamos começando mais um dia aqui e hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante Na verdade isso acontece com as pessoas o tempo todo e eu acabei caindo no golpe O golpe do programa enviado pelo fabricante Eu estou aqui com o Mavic 3, esse Mavic 3 é de uso de serviço da polícia E há muitos bloqueios para voo desse tipo de aeronave O drone na verdade veio para conserto com defeito Mas durante o reparo o pessoal me pediu para tentar um desbloqueio diferente da DJI para fins do uso Como o pessoal me considera um pouquinho por lá, me mandaram um programa desbloqueado Porém, temos em mãos um Mavic 3 E me mandaram de um DJI 3, o novo E aí eu coloquei o programa no drone, eu zerei o programa que estava nesse drone E agora o gimbal dele não transmite imagens Todo o restante funciona, inclusive desbloqueado É, pode voar em qualquer lugar Mas sem imagens Isso acontece, gente, porque há uma incompatibilidade Não do firmware do programa inserido originalmente no processador Há uma diferença do programa base, ou seja, o root Ou melhor, a raiz do drone E os firmware, que são atualizáveis Que são regraváveis E hoje o que eu vou fazer vai ser a manutenção desse drone Com a restauração de programa original Porque deu ruim Reclamei que o DJI foi Pô, mas vocês me mandam um negócio trocado Eles falaram que eles acharam que se confundiram, né? Foi o que me foi dito por eles E inclusive estão de olho nesse reparo Porque querem ver como eu farei esse processo de regeneração de root de um drone Então, vamos ao conserto Então, aqui, gente A bateria está com um errinho Mas é coisa boba, tá? Olha só Sensores eu já deixei Desligado mesmo, tá? Todos os sensores estão desligados Temos aqui As informações básicas do drone Porém, não temos nenhum funcionamento de sistema de câmera Vejamos Nada Em relação à câmera, não tem Quando a gente clica para redefinir parâmetros Ele até vai reiniciar o drone Mas não há o reconhecimento pelo sistema da câmera Vejam bem Satélites funciona o normal A informação de carga de bateria Em que pese a bateria está mal colocada O drone está todo aberto As configurações do drone normais, tá? É, aqui é um erro de compasso e de É porque eu não calibrei, né, gente? Liguei o drone agora Nós vamos começar agora Essa manutenção Eu não posso fazer também atualizações aqui Porque o programa que está nesse drone está errado Eu não posso alterar nada aqui Nesse processo de recuperação dos dados desse drone E é o que nós vamos fazer nesse momento Vamos ver Consegui chegar na parte Do firmware Tá, tá bom Vamos ver o que a gente consegue Vamos ligar o trem Eu tenho que correr E instalar esse firmware Vamos ver se vai Parece que não vai, não Parece que foi Tá com uma cara que deu certo Mas Olha Beleza Vamos ver se ele entra Tem imagem? Aparece? Ixi! Imagem, imagem, imagem Vai, vai, vai Isso Anda Gente, mas eu estou conectado Ah, não Ah, não Não, véi Oba Vai, vai, vai Não, só fio de quenga Bom Apareceu imagens ali, né Agora está dando erro de ask É, na verdade o drone está todo aberto Tem isso também Tá, bom A bateria ainda está errada Como é que é? O que é isso aqui? Que mensagem é essa? Bateria não é DJI? É claro que é DJI Vamos continuar Já é alguma coisa aqui Tá, bom Vamos continuar no stream Vou ter que carregar a bateria agora Ai, eu mereço Vamos nessa Ai, ai É, eu vou parar essa primeira parte, gente Estou morto de cansaço, cara Estou voído Eu tenho que embalar uns drones agora Tenho que almoçar Olha A princípio está bom Quer ver? Eu estou com um outro Mavic 3 aqui Que está aguardando chegar uma peça Eu fiz um vídeo desse outro Mavic 3 Esses dias para trás Foi um que chegou uma peça para mim da China Toda rasurada, toda lapada, né Está até aqui para ser devolvida para a China É uma placa de alimentação Mandaram para o dono Mandaram para o dono Uma peça usada E lá Tem desenho Não lembro Daí mandaram uma peça usada E o drone dele está com um problema de ESC Esse daqui Até voltou a ter imagem Voltou a ter leitura de sistema Então o outro está até aqui Está montado também Esperando só chegar o ESC Que é essa peça aqui Agora vamos torcer Para o ESC desse também Não ter estragado Já tem imagem Já tem calibração Tem tudo, né Mas Agora não temos a bateria Vou botar duas baterias aqui para carregar Para eu poder atualizar Eu acredito que quando eu fizer a atualização O erro de ESC vai desaparecer Bom seria se naquele ele também desse certo Mas o outro não O outro realmente ia trocar peça mesmo Bom, essa primeira parte para por aqui Gente, eu não tenho como ficar um dia inteiro no drone Está dando um trabalhão, né Se a peça do outro chegar para mim rapidinho Dá para eu terminar os dois Esse daqui eu acredito que vai ser só sistema Na hora que eu fui atualizar Na hora que eu fui atualizar O... A bateria não tinha? Não tem, né E consideremos Olha o carombo de bateria Esse daqui vai demorar, mano Aí acontece Eu vou precisar de carga total da bateria Já vou botar as duas para carregar Então agora aqui Meio dia Essas baterias não terminam às 5 horas da tarde Não Eu não posso ficar até às 5 horas Esperando para terminar esse drone ali Então eu vou remarcá-lo Está saindo, né Está ficando legal Não estava gerando imagem nem nada Agora já está Eu vou lhe caçar um almoço Depois eu vou embalar os drones Que vão embora hoje Antes que alguém me incomode Perguntando se eu já fiz isso Ou já fiz aquilo Porque aí eu paro os serviços Quando isso acontece Esse de cá Então vai ter uma Uma nova parte, né Provavelmente amanhã, né Porque as baterias não ficam carregadas Às 5 Eu costumo ir no Correio 4 horas Às 2 horas o Correio passa Para trazer drones Eu ainda tenho que embalar uns agora Então eu devo voltar nele amanhã Amanhã é quarta, hein, velho Amanhã bem que podia rolar uma gracinha aqui Eu vou sair fora, gente Então isso vai ser a nossa primeira parte Dessa restauração de sistema Então Cuidado com esse negócio De pegar Programa Eu não digo o firmware Eu digo o programa raiz de um drone No fabricante E sair jogando o seu drone Algumas vezes dá perda total Um cara fez isso com o C-Fly F2 E colocou O programa raiz O root Do C-Fly Armor E aí o drone dele deu perda total No caso desse Mavic Deu certo Mas não é todas as vezes que dá certo, não Não é todas as vezes, não Por sorte Eu sempre guardo cópias de segurança De todo programa que eu mexo de drone Mas em casa A pessoa simplesmente Apaga tudo E reinstala o programa Se você não tiver aquele programa original Fica ruim Tô cansado Tô cansado Tudei 7 horas da manhã nesse drone Mas por hoje chega Partiu Tudor Tudor Tudor